O que é o Brasil? 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 Fala alguma coisa pra nós aí. Alguma coisa? No fim dessa tocada vai ter o quê? Crise. Vai todo mundo voltar pra casa em crise. Em crise? Fica aí, espera. Aprende a lidar com as tuas crises interiores. A gente vai te ensinar. A forma melhor de lidar com as crises interiores é o quê? Deixar eu tomar conta de ti. E viver em crise. Yes. Essa música se chama Erno Domini. Tchau. 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 Eu vou te dar hoje, trata-me muito de trás Fica-me sem gelada, se falta o que eu te curar Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem 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 Vem, 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 vem Vem, 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 vem E se aproxima de cidad, é vicioso a viola, é vicioso a viola, é vicioso a viola, é vicioso a viola. E se aproxima de cidad, é vicioso a viola, é vicioso a viola, é vicioso a viola. E se aproxima de cidad, é vicioso a viola, é vicioso a viola, é vicioso a viola, é vicioso a viola. E se aproxima de cidad, é vicioso a viola, é vicioso a viola, é vicioso a viola, é vicioso a viola. E se aproxima de cidad, é vicioso a viola, é vicioso a viola, é vicioso a viola, é vicioso a viola, é vicioso a viola. E se aproxima de cidad, é vicioso a viola, é vicioso a viola. E se aproxima de cidad, é vicioso a viola, é vicioso a viola, é vicioso a viola, é vicioso a viola. Aplausos 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 Te consome e não resolvem, o passado não dissolve Teus espíritos e teus ventos e teus desejos O que é real permanece inteiro O que é real permanece inteiro O que é real permanece inteiro Por quê? Repetindo os mesmos erros Que te trouxer até aqui A minha força rápido E vamos viver em prosseguir Repetindo os mesmos erros Que te trouxer até aqui A minha força rápido E vamos viver em prosseguir O que é real permanece inteiro 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Fala alguma coisa pra nós aí. Tudo bom? Muito lindo o evento, muito relaxante, extremamente estimulante pra cuca e pra quebrar essa monotonia cassineira assim de... Nada a ver. Nada a ver. Não, a gurizada tá fazendo, tá fermentando, tem muita coisa boa. Tem gente nervosa fazendo som. Isso aqui, ó, gratuito que nem o arco. Vamos se divertir, procurar. Faço orante pra festa. E gozir com a desgraça e a miséria. Não, 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 não. Não, 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 não. Deixa eu ver. Não, deixa eu ver. É assim, mano. Somente o rei de sábado Marginalizada a periferia Sofrido, certo mesmo aflato Daí a rei da regra No canilete, não sente sempre ao vivo Esbala todo o espaço Da rei cristiana E um cristão Descubrante Procorro na suaomina Não estávamos a captar Mas o que a gente quer E não é, vai Eu não tenho Não tem que viver Eu não tenho Não tenho Eu não tenho Eu não tenho A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL